o homem tá aí galera chegando em pode dar um like aí vou com essa mesmo vou começar aqui galera tô fazendo um vídeo assim pode deixar o like aí em galera não tô aqui aí hein galera pode deixar o like aí hein e aí e aí galera e aí galera como é que tá aí na vida dos bronze e aí 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 tô com colete e capa capa 2 galera pode deixar lá que aí já tem um cara aqui como vou matar ele mataram ele, mataram ele galera mataram ele aqui, agora eu vou passar a casa daqui eu vou acelerar aqui, não tem nada aqui galera tem nada aqui galera eu vou aqui eu peguei esse cogumelo aqui claro que não tinha eu não silenciei a dona autoca 1.60q tem outro cara aqui, eu vou virar aqui pra matar ele mano tô aqui eu não vou roxar galera tô aqui esperando ele vir tô aqui tô aqui galera tô esperando ele vir eu não vou roxar matei matei galera manda o like manda o like deixa o like aí deixa o like aí deixa o like aí galera com sete gel eu não 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 acertou nem minha mina não é Vai deixando o like ai Ele põe um mito ai A lenda Oh tem um cara de silenciador Vou deixar esse leiro aqui Ele ta ali Ta vindo ruxar Eu vou botar uma mina aqui Galera E aí 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 E aí